Galera, tem um corpo morto ali, corpo morto não é normal, ó, meu Deus! E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Case Animatronics. Galera, estou aqui começando a nossa saga em Case Animatronics 2, galera. O novo jogo que lançou em agosto, até que não faz tanto tempo, e esse aqui é o segundo jogo, então vamos lá. Lá tem uma moeda, beleza, peguei a moedinha, o que é isso? Tá, agaste e pegue a lanterna, ok, essa é a lanterna? Ok. Beleza, eu sei que a história é pelo menos desse dois, galera, é antes da história da delegacia, a gente acordou aqui, e aí eu acho que eu sou segurança de algum lugar, e eu falo assim, ô cara, você tá zoando comigo, né? Aí o cara falou assim, ó, não tem ninguém com esse nome aqui não, viu? Mas ó, eu sei quem é você e você vai se ver comigo. Basicamente isso, viu galera, até porque eu não vi direito, mas vamos lá, tá? Ah, tá, F, liga a lanterna, E, interage, um ótimo controle remoto, incrível, né? Uma tecnologia top, mais barulhos, tá? Rádio, tá, deixa desligado, né? TV, não tá funcionando, PC, nada, cofre, preciso de uma chave, ok. Tá, vamos sair, né? Vamos dar uma olhadinha ao redor, ok. Esse tá meio um negócio de Halloween, tudo bem, ó, ok, deu medinho, deu medinho, mas tá tudo certo. Beleza, água aqui no banheiro? Tá, deixa eu dar uma olhada, né? Banheirinho, tem água aqui? Tá, nada. Ó, finalmente eu apareço, eu sou um segurança, ok. Ah, check. Beleza, ótimo. Tá, tem algumas assinaturas aqui, Matthew fede e um cocôzinho. Ok, tá, mas nada nesse banheiro, vamos ver no outro, né? Tá, tem água ali na janela? Que susto. Tá, calma. Ah, tá, eu acho que é só... Ah, é decoração de Halloween. Tá, algo aqui? Nada. Nada, ok, né? Vamos continuar a nossa saga. Pera, isso daqui é um keycard? Ah, não, é só uma etiqueta. Caraca, mas esse chão tá sujo, viu? Rapaz, olha o tanto de sujeira no chão. Ai! Tá, eu vou continuar, vou andar. Essas luzes tão me dando medo. Tá. Eu escutei passos atrás de mim. Ah, que brinquedo bizarro. Eu espero que ele não se tome a vida. Meu filho, você sabe, né, que ele vai, né? Daqui a pouco ele vai estar atrás da gente, eu tenho certeza. Tá, sala do gerador. Trancado. Tá, o bichão é um touro, galera, ele tá lá. Esse deve ser... Esse deve ser o primeiro animatronic, eu não sei, mas ele é bizarrão, viu, galera? Ó. Ele é bizarro, é assustador, galera. Olha aí a cara dele. Imagina ele vir atrás da gente. Eu já tô com medo, viu, galera? Tá, tem um buracão. De onde veio esse buraco? Isso é bizarro. Caraca, mas... Eu tô com medo de cair no buraco. Ah, você tem certeza se você quer pular no buraco? Não, não quero pular, não. Não quero pular, não. Não quero pular, não. Abre a geladeira, tomar um leitinho. Tá, não dá. Fecha a geladeira. Tem uma faca. Ó, eu acho que eu não vou precisar dessa faca. Se você diz, eu pegaria, viu? Vamos comer um donut. Eu não gosto de donuts. Donuts são pra policiais, é verdade. No outro a gente comeu. Tá. Por que que tá escrito Fefeli? Fefali? Ah, é pra eu falar? Eu tô falando. Eu não entendi. Ok. Algo aqui. Tá, nada. Tá, tem uma porta bem trancada. E o que é isso aqui? Vamos pra cá, vamos pra cá. Alô? Ok. Galera, tem um corpo morto ali. Corpo morto não é normal. Ah, meu Deus. Cês viram, né? Tinha algum bicho ali. Eu preciso voltar ao escritório e ligar pra polícia. Mas antes eu preciso encontrar aquele tablet. Tá, calma. Beleza. Ok. Quem que foi pego? Alô? Tá trancado. Ai, meu Deus. Tá, tem um rádio. Tá. Ok, aqui deu um tiro. Beleza. Ó, o tablet. Peguei. Então, esse é o sistema. Mostra onde que tá. Mostra as câmeras. Ok. Ó, finalmente eu tô aparecendo ali. Aham. Tá, se eu não me engano, esse equipamento faz a gente ligar outros equipamentos na sala. Tá, use o mouse para mudar as câmeras. Ah. Antes de você saber, a gente vai poder pedir pizza disso. É, mas a gente já pode pedir pizza do celular, moço. Tá. Ligue o rádio na sala 5. Isso tá tudo certo, mas eu preciso voltar e ligar pra polícia. Ok, eu não sabia que dava pra ligar o rádio. Ok, tá. Tá, voltei. Beleza, tá. Ah, vamos desligar o rádio, né? Opa. O que que tá acontecendo? Ah, onde? Ai, meu Deus. Oi, é aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, 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 meu Deus. O que tem de errado com esse brinquedo? Ele tá me vendo? Meu Deus. Tem um animatronic na sala. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ah. Ele não me viu, né? Ok. Ah. Ah. Corre, 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 abre a porta. Você vai dando uma cara, corre. Vou pro buraco, vou pro buraco, vou pro buraco. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah. Caraca, esse animatronic é assustador, galera. Assustador. Meu Deus, não, eu quero ir de novo. Caraca, eu achei muito massa. Você viu ele do nada e invadiu a sala. Quebrou tudo. Tá, calma. Ai, meu Deus. Eu preciso voltar pra cá. Vem. Essa porta tá trancada. Tá, então é por onde ele saiu mesmo. Ok, 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 ok. Tá, o que tem de errado com esse brinquedo? Tá, pelo menos a gente consegue me ver, ó. Por ali, hein, galera. Ó, eu tô vendo aqui. Só não consigo ver direto. Tá, o animatronic tá bem na frente do sofá, galera. Tá vendo ali pela câmera, ó. Ele tá bem ali. Ó, você viu que eu tô apontando pro lado. Tô apontando pra ele. Esse tem como eu passar aqui pelo lado? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, ele tá ali em cima. Vou passar aqui pelo lado. Ô. Ô, ô. Não dá, não. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir escapar desse animatronic. Meu Deus, ferrou, galera. Ferrou. Tô escondido. Tô escondido. Tô escondido. Ok. Tá trancado. Ai. Ele vai vir pra cá? Não. Ok, 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 ok. Beleza, eu preciso voltar. Preciso voltar pro escritório. Beleza. Não é esse? Opa. Ele viu. Ele viu. Ai, meu Deus. Galera, é um gato. Volta. O escritório. Escritório, escritório, escritório. Fecha a porta. Eu espero trancar essa porta. Beleza. Ok. Cala a boca. Cala a boca, telefone. Cala a boca. Eu tô nervoso, telefone. Deixa eu atender. Alô? Você sabe, Jack. Você e eu temos um amigo em comum. É. O cara que vai estar esperando fora quando eu sair. Você ainda está no sentimento para brincadeiras, né? Você não vai ficar assim tanto tempo. Eu quero pedir desculpa, mas a polícia sempre tem mais coisas importantes a fazer. Ele... Ok. Ele cortou a energia. Even if I wanted to go through the main exit, I wouldn't be able to get there. Oh! O quê? Não! Como assim? Por que que ele entrou direto? Não, 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 não. Por onde que eu escapo? Eu não dei nem o tempo de eu dizer qual foi a tradução do texto. Mas, bom, o cara desligou a luz. E eu sou o segurança, eu disse assim, meu, nem se eu escapar pela porta principal a gente vai conseguir fugir. Porque precisa de energia. Ah, meu Deus, ele vai vir, né? Tô escondidinho. Tô escondidinho aqui atrás da mesa. Não me vê, meu querido. Tô aqui escondidinho. Isso, não tem ninguém aqui. Vai embora, gato. Vai embora, gato. É o quê? Vamos ver. O generator está aqui. Eu vou tentar botar. Ele está aqui em cima. Tá, e aqui está dizendo que o gerador está perto. Tá, eu tenho que tomar cuidado com o duto aqui, hein? Tá, computador. Um jogador, dois jogadores. O que que é isso? Não, eu quero achar o gerador, galera. Calma. Isso aqui é o jogo? Poxa, não, mas eu quero achar o gerador, viu? Não quero... Tenho tempo pra brincadeira, não. Ele subiu no duto. Tá, o ruim que o tablet está sem sinal, né? Ai, meu Deus. Que barulho é esse? Ele está em cima ou ele está embaixo? Eu não sei. Aqui. Ele vai descer. Tá, tranquilo. Eu não sei onde é. Ah, lembrei onde é a sala do gerador. Ai! O tourão. O tourão. O touro. É ali o gerador, não é? Ok, o tourão passou. Meu Deus, aqui abriu tudo, viu? O que tem aqui dentro? Caraca. Que nojo. Uma mandíbula. Ok, ok, ok. Meu Deus. Tá, aqui é uma saída. Não, mano. Eu preciso ligar o gerador primeiro, né? Vamos ligar o gerador, né? Coisas importantes primeiro. Tá, aqui não dá... Ela não abre. O gato não está lá, né? Ok, vem cá, vem cá, vem cá. Sala do gerador. Eu preciso achar a chave. Ah, não! Por que que tem sempre que achar uma chave? Eu sou o segurança, fi. Eu deveria ter a chave. Eu sou o segurança. Trabalho com isso. Tá. Aqui. Não tem nenhuma chave. Nada. Eu vou ter que procurar, galera. Agora eu vou ter que procurar. Beleza. Algo por aqui. Por que que fez um barulhão? Não é chave, mas eu posso usar pra abrir a porta. Ok. Bom. Achei uma moedinha. Algo aqui. Álcool. Beleza. Tá, vamos ver se eu consigo abrir a porta, hein? Nada de gatinho. Nada de gatinho. Vamos. Ok. Opa. Tá. Tá quase. Quase. Eu não sei como quebra esse trem, não, hein? Opa. Calma. Tem que girar mais pra cá? Não, mais pra cá. Oh! Quase. Quase. Meu Deus. Falta pouco. Falta pouco. Ó. Caraca, é muito difícil. Espera. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ó. Não. Oi! Que susto da desgraça. Meu Deus. Ok. Beleza. Ele não me comeu. Tô feliz. Não me comeu. Vai embora, gato. Vai embora, gato. Ok, ok, ok. Eu vou passar aqui, ó. Na bala. Esperando por você na warehouse. E eu dei a minha chave pro Matthew. E eu dei a minha chave pro Matthew. Ai, meu Deus. Ele tá aqui por cima, não tá? Ai. Eu posso passar por aqui? Ok. Tá, tá trancado. Ok, 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 ok. Tá tudo trancado. Eu preciso ir pra outra sala que eu nem sei onde é. Mas vamos lá, né, galera. A gente sobrevive. Isso aqui não abre? Não, não abre. Isso aqui também não abre? Não. Ah, alguém tentou... Alguém tentou quebrar. Você viu? Isso aqui é uma alavanca normal. Ok, vamos. Pior que eu não sei qual que é a sala que a gente tem que ir agora, hein, galera. Ferrou. É aqui? Não, aqui não abre. Meu Deus, galera. Tá, tá chovendo lá fora. Aqui. Tá trancado. Beleza. Meu Deus, será que é pra cá? Opa. Que lugar é esse, galera? Esse lugar é enorme. Isso aqui é o quê? Eu sou segurança do quê, gente? Nem eu sei mais. Não sei de nada, galera. Ótimo. Eu não sei se eu tô indo pro lugar certo. Esse lugar é... Eu acho que eu tô indo pro lugar certo, viu? Apareceu coisa pra salvar, é porque tá no lugar certo, hein. Tá. São lá... Ai, meu Deus. Ele tá aqui? Ah, não consigo pular. Tá. Nada atrás, nada atrás. Pra frente. Meu Deus, galera. Isso aqui é um super depósito. Tá. Aqui. Ai, 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 ai. Beleza. Segurança em primeiro lugar. Nada por aqui. Eu tô indo, hein. Beleza. Ótimo. Eu tô muito nervoso, galera. Eu tô muito nervoso. Até agora nada. Tem dois caminhos, hein, galera. E aí, hein. Eu vou por aqui, eu vou por aqui. Vou passar aqui por baixo. Vou fazer sempre o caminho mais difícil, galera. Que provavelmente é o certo. Voltou. Tinha uma flechinha pra cá, hein. É aqui, será? Aqui, ó. Tem um computador. Cartão. Tá. Uma foto. As pessoas tiram fotos de tudo. Ele, elevador, no banheiro, é, foto da comida. Era o melhor. Eu tiro uma foto de mim? Ai, o bolso vai tá atrás, não vai? Certeza que o bolso vai tá. Certeza? Olha aí. O tolão. Eu não vou olhar pra trás, não. Tá. Eu pensei que ele ia tá lá. Peguei a chave. Ok. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre pra cá. Ai! O que foi isso? Tacou na minha cara. O que eu morri? É o quê? Ok. Mas, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo de Case Animatronics 2, não esquece de deixar o like. Se você quer que eu traga mais, deixa o likezão aí embaixo. Até o próximo vídeo, galera. Bate aqui. Falou! E não olha atrás de você, viu? Tchau! Tchau!